Oi gente, tudo bem? Então senta aí, se prepara, pega a pipoquinha que lá vem a história. Bom, muitas vezes eu tenho recebido muitas e muitas e muitas perguntas no Instagram sobre estilo de vida. Tipo assim, Júlia, como você faz pra ser assim, tão saudável, pra treinar todos os dias e tal? E pra dar um puluzinho pra vocês, eu resolvi contar pra vocês como eu mudei o meu estilo de vida. O que aconteceu, como foi esse processo, tudo. Então, pra começar, eu vou voltar na minha infância. Vou falar bem rápido sobre essa parte, porque, claro, ajudou a construir quem eu sou hoje, mas não foi o que realmente mudou o meu estilo de vida, né? Porque isso é uma decisão que você toma quando você já tá mais maduro, mais adulto. Então, quando eu era criança, meus pais sempre se atentaram muito sobre o que a gente tava comendo, colocavam a gente, eu e meu irmão, a gente, eu falo porque eu e meu irmão. Então, pra praticar atividade física, a gente não ia sempre no McDonald's, a gente não comia miojo todos os dias, todas essas coisas. Então, eu acho que isso já começou a fazer uma grande diferença pra mim e pro meu irmão também. E quando a gente já era um pouquinho maior, que a gente não queria comer salada, eles faziam a gente comer salada, eles comem salada pra mostrar, eles comem porque eles gostam, né? Mas isso realmente deu um exemplo pra mim, pro meu irmão, de que tem que comer, que é bom comer, que é legal, né? Mas, o que aconteceu? Nós estávamos no terceirão, eu não passei no vestibular de medicina, e eu engordei um pouquinho. Chateada. Pois é, também fiquei bem chateada. E aí, eu conversando com um amigo, falei, esse meu amigo, ele era bem fitness, assim, já naquela época. Eu falei assim, nossa, eu queria tanto emagrecer, perder um pouco de peso, definir meu corpo e tal. E ele só respondeu o seguinte, eu nunca me esqueço. E por que você não faz? Aí, eu fiquei tipo, então, né? Eu também não sei porquê. Então, naquele dia, foi tipo um choque, assim, sabe? E naquele ano, foi um dos anos que eu fui mais focada em relação à minha alimentação. Principalmente a minha alimentação, atividade física, como eu estava estudando muito, eu não estava dando tanta atenção, eu não entendia muito a dinâmica da atividade física naquela época, que mudou completamente hoje, eu já fiz uma inversão desses valores, mas eu vou chegar lá. E eu perdi em torno de 10 quilos. Ou seja, passei na conta. O que aconteceu? Aquilo foi um choque tão grande pra mim, mas tão grande, que eu me tornei tão restritiva comigo, que chegou ao ponto que me fez mal. Então, eu mudei radicalmente o meu estilo de vida. Mudei, assim, absurdamente o meu estilo de vida. E naquele ano, eu perdi 10 quilos, eu fiquei magra demais, eu comecei a, tipo assim, ter sintomas de estar magra demais, entendeu? Tava feio, eu não tava... Mas, ainda assim, eu estava feliz, porque eu estava magra, que era o que eu queria na época. E mais feliz ainda por ter mudado diversos hábitos da minha vida. Naquele ano, no final daquele ano, eu passei no vestibular, e aí eu comecei a treinar mais, comecei a ficar mais empolgada com os treinos e tal, e entrei pra faculdade. Quando eu entrei pra faculdade, eu não consegui manter a minha rotina de alimentação anterior. O que aconteceu? Comecei a dar uma encordadinha, mas fiquei ok. Foi super tranquilo. Quando eu tava, e tipo assim, fui mantendo, né, uma alimentação mais saudável, mas não tão restritiva, mais, um pouco mais de atividade física, foi um processo, né, não adianta eu dizer que eu mudei da noite pro dia, porque eu não mudei da noite pro dia, foi um processo. Claro que aquele ano que eu falei pra vocês, os primeiros seis meses foram mais difíceis, mas os últimos seis meses eu tava tão focada, tão focada, tão focada, que assim, eu não sei como eu fiquei tão focada até hoje. Mas eu perdi os dez quilos, enfim, e é isso. Aí quando eu tava no segundo ano da faculdade, eu comecei a praticar atividade física todos os dias. Eu me inscrevi pra aulas diferentes no estúdio Art Fitness, que é um estúdio que eu frequento até hoje, que é onde eu faço aulas de polidance e circo. E eu me inscrevi pra aulas lá todos os dias. Então todo dia eu ia lá e eu tinha uma aula. Alguma aula de dança, de balé fitness, de polidance, de circo, de tudo. Então eu ia lá e praticava a minha atividade. E nessa mesma época eu comecei a acompanhar como nutricionista. E daí também isso, gente, fez uma baita diferença na minha vida. Foi a primeira vez que eu comecei a realmente me alimentar bem. Me alimentar de uma maneira mais saudável, porque eu tinha uma orientação. Eu fazia um acompanhamento mensal, praticamente. Era mensal o acompanhamento que eu fazia. Então todo mês eu tava na minha nutricionista. Ó, isso eu tô conseguindo fazer, isso eu não tô conseguindo fazer. Isso aqui tá dando certo, isso aqui eu não gostei. Acho que não vai dar, vamos trocar e tal. E a gente foi ajustando, ajustando, ajustando. Eu passei a me conhecer melhor em relação à alimentação. Passei a entender melhor a dinâmica do meu corpo em relação à alimentação. E também em relação aos meus treinos, né. Tipo, comecei a entender o que eu como antes, o que eu como depois e tal. Claro, eu não sou uma especialista nem de longe. Então, por isso que eu não gosto de passar exatamente a minha rotina de alimentação aqui pra vocês. Nem a minha rotina de treinos exata. Porque isso foi feito pra mim. Pra você, pode ser que seja diferente. Então vale mais a pena você procurar um profissional da área. E se orientar melhor. Fazer todos os testes, exames, enfim, e se orientar. Ok. Aí eu continuei fazendo acompanhamento com a nutricionista e tal. E isso durou em torno de uns dois anos, mais ou menos. Quase dois anos esse acompanhamento. E assim, nessa época eu não fui muito radical em nenhum momento. Fui mantendo meu corpo mais ou menos igual. Só com realmente o progresso do dia a dia, né. De treinos ficando mais forte, mais flexível. E isso se reflete no seu corpo, né. Mas realmente nessa época o meu corpo já não era mais tanto o meu objetivo. Mas, nesses dois anos, nesse meio tempo, eu conheci uma outra pessoa. Que na época, tava lidando muito com o fisiculturismo. E essa pessoa me influenciou absurdamente na questão de ter foco na hora dos treinos. Tipo assim, eu ia pro treino? Eu treinava, eu amava, mas eu não tinha foco, sabe. Tipo, tá, vou me concentrar no movimento que eu tô fazendo com o braço. Senão eu ia fazendo e tal, beleza. E com essa pessoa, tipo, me ensinou... Ah, nossa, então... Ah, eu tô contraindo o meu braço. Eu vou prestar atenção na contração e tal. Isso fez muita diferença nos meus treinos. Isso melhorou muito a minha capacidade física. E também a minha... É... Como assim? O meu progresso no treino, né. Tipo assim, eu cresci muito mais rápido. Nossa, cresci muito mais rápido. E também fez com que eu prestasse muito mais atenção no que eu tava comendo. E passei a entender um pouco mais esse mundo de fisiculturismo, de musculação, de... Criar massa muscular e tal. Isso fez muita diferença pra mim. E foi um dos motivos pelos... Uma das pessoas que me colocou... Essas duas pessoas que eu tô mencionando. Me colocaram nesse mundo do fitness, do lifestyle, do saudável. E que influenciaram na minha decisão também como carreira, como profissão. Porque pra quem não sabe, uma das áreas que eu quero atuar é relacionado realmente a medicina do estilo de vida. A medicina do esporte. Que eu me apaixonei justamente nessa época. Depois disso, eu comecei a querer... Enfocar... Muito... Os meus treinos. Depois que eu já tinha alcançado o corpo mais ou menos como eu queria. Que eu já não queria mais fazer dietas tão restritivas. Que eu queria ter uma rotina de treinos que eu gostasse. Eu resolvi começar a acompanhar com um médico do esporte. Que é o que eu tô acompanhando por enquanto. Mas em breve eu quero ampliar um pouco mais. Eu quero começar a acompanhar com um nutrólogo, etc. Isso é um assunto pra frente. Porque eu ainda não fiz, mas eu pretendo. Eu comecei a acompanhar com um médico do esporte. E ele começou a me orientar... A casar as coisas na minha mente. Tipo assim... Ó, os hormônios... Os teus hormônios... O que tu treina... O que tu come... E aquilo se juntou tudo na minha cabeça. E foi aí que realmente eu mudei um pouco o meu mindset. E eu coloquei na minha cabeça o quê? Se eu quero ser saudável... E eu quero ter um estilo de vida legal... Isso depende de mim. Não é o que a minha nutricionista vai falar. Não é o que o meu médico vai falar. Eu tenho que pegar o que eles falam e aplicar em mim. Eu tenho que fazer. E foi aí que eu realmente mudei o meu estilo de vida. Só que agora eu quero que vocês percebam. Quantos anos faz isso? Pelo menos 5 anos que eu tô nessa mudança. Então o que eu quero que vocês notem é que eu não mudei o meu estilo de vida da noite pro dia. Eu não passei a treinar todos os dias da noite pro dia. Eu não passei a me alimentar melhor da noite pro dia. Vocês vejam que eu passei por um período de restrição de comida. Eu passei por um período que eu tava mais relaxada e tal. E agora eu tô num período de buscar o equilíbrio. Que não é nem a restrição completa e nem o relaxamento completo da alimentação. Assim como atividade física. Eu não faço treinos pesados todos os dias. Eu aprendi a respeitar meu corpo pra não me lesionar, coisa que aconteceu. Eu aprendi a fazer os aeróbicos, a fazer os treinos de força, a fazer os treinos de mobilidade. E perceber o que cada um influencia na minha rotina. Como cada um me ajuda ou não. Então é aí que eu quero que vocês cheguem. Que eu quero que vocês entendam. Como é que eu mudei o meu estilo de vida? Me conhecendo. Buscando profissionais da área. Testando o que funcionou, o que não funciona pra mim. E tendo a influência de pessoas que gostam disso. Que fazem isso. Então eu posso ser a influência de vocês. Assim como essas duas pessoas que eu mencionei. Foram pra mim. Assim como o meu médico, a minha atricionista. E eu acho que você precisa se conhecer. O seu tratamento em relação ao estilo de vida. O seu tratamento tem que ser individualizado. Ele tem que ser feito pra você. Porque cada um funciona de um jeito. Cada um pensa de uma maneira. Cada um gosta de comer de uma maneira. Gosta de se exercitar de uma maneira. Então tem que ser individualizado. Não adianta eu pegar e passar uma receita de bolo pra vocês. Porque essa receita não existe. Mas é muito importante entender que é um processo. Que não vai acontecer da noite pro dia. E que começa com você querendo. Só que você precisa passar do querer para a ação. Pra daí você começar a perceber. E também quero que vocês percebam a minha mudança de foco. Eu comecei focando no meu corpo. Eu comecei focando com algo concreto. Com algo que eu tinha nas minhas mãos. Que era o meu corpo. Eu queria mudar meu corpo. E de agora o meu corpo já é secundário. O meu corpo não é mais o foco das minhas ações. Ele é consequência das minhas ações. Então se eu tenho um braço forte. Musculoso. Ele é consequência das minhas ações. Ele não é mais o foco das minhas ações. Eu não malho pra ter um braço forte. Eu tenho um braço forte porque eu malho. Eu acho que deu pra entender. Eu gosto de falar essas coisas. Porque eu acho que faz toda a diferença. É você entender que é um processo. Que a sua mente vai mudando. Vai amadurecendo. Se você traz boas influências pra ela. Tudo vai dar certo. Então se você quer. Começa. Vai caminhar. Comer uma fruta. Bota uma meta pequena. Comer uma fruta todos os dias. Caminhar todos os dias. Não sei. É. Eu acho que o que é saudável pra cada um. Cada um sabe. Né. Eu acho que sim. Se você se sente bem fazendo alguma coisa. Faça. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Não esquece de curtir o vídeo. Deixar um comentário aqui embaixo. Se inscrever no canal. E se você quiser mais vídeos assim. Com esses temas de saúde. Estilo de vida. Saudável e tudo mais. Deixe aí nos comentários. Que eu posso fazer vídeos muito legais sobre esse assunto. Tá bom? Então um beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal